E aí o Senhor chamou Moisés até a topa da montanha E a glória do Senhor veio sobre aquele monte Porque onde está o presente? Nós não temos visto ele faz um tempo Então a gente vai encontrar uma forma do nosso jeito E eles criam programas De coisas diferentes que eles possam fazer E Deus olha para baixo E quando Deus diz, quando eu te mandei fazer isso? Quando eu te mandei fazer isso? Tudo que você faz Deve ser na primeira, Senhor Não fazendo isso em seu jeito Deve ser na montanha, como você disse Espera na montanha, como você disse Espera em Deus E quando o tempo está certo Ele faz tudo Ele faz tudo A igreja do Brasil Está, Senhor, na hora da nossa morte A Ti, Pai Pelos nossos irmãos e irmãs Senhor, seja a resposta Essas são as orações que o Senhor te dá Quando você se espera na montanha Até que o Senhor fale Amém 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 Amém